Olá bem pessoal vamos de Chile de CHZ agora 15 horas e 25 minutos aqui na Espanha no Brasil 10 e 25 da manhã a Chile aqui se desdobrando numa onda 4 vocês vejam que depois de se livrar dessa faixa congestional aqui brutal ela se desdobrou uma grande onda um fazendo esse balé aqui uma onda 2 fez uma onda 3 agora tá numa onda 4 lambendo aqui a aresta inferior dessa canaleta virtual de alta para já já se desdobrar uma onda 5 que vai levá-la a 048 com picos talvez para 050 é possível que ela faça um pit stop aqui ó de leve aqui nessa nesse topozinho aqui ó que antecedeu essa mega correção aqui do dia 21 de maio um pit stop em 045 que foi imposto por esse topo aqui de 18 de maio mas nada que atrapalhe o desdobramento da Chile até o nosso target em 050 a nuvem de shimoku na na projeção de 26 períodos permanece esverdeada e parecendo engrossar bastante a as linhas do mac dias exponenciais curta e lenta seguem aqui fixadas no terceiro quadrante da banda superior da métrica indicando que os compradores estão no total controle da CHZ a visita pessoal da da onda 4 até a mediana do canal de keldner é absolutamente normal não há qualquer alteração de tendência tá bom fica esse registro ative numa movimentação que eu posso dizer no mínimo espetacular para quem não embarcou nesse ativo entrar nessa faixa aqui é que é uma é uma resistência uma resistência agora tá se transformando no suporte aqui foi uma resistência no dia 11 de junho foi uma resistência em 16 dos seis foi uma resistência em 15 de agosto aí furou no dia 22 23 agora viram poderosíssimo suporte entrar na Chile nessa faixa congestional aqui é muito interessante até porque ela tá lambendo aresta inferior dessa canaleta e aí tá virtual de alta formando esse baleazão bolshoi aqui que vai levá-la a 050 daqui a pouco eu volto com análise da medic o gás da rede Polygon quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço